E lá se dá certo, vamos ver se dá certo agora, tá aqui nos cabelos, né? Não tem dinheiro pra ir no cabeleireiro, eu mesmo vou pintar, pintar em casa. E é muito cabelo e eu só comprei uma caixinha, comprei só uma caixinha só de tintura. Já finalizei a pintura do meu cabelo, gente, mas eu tô sem óculos, eu não sei. Acho que eu me saí bem, né? O que vocês dizem aí? Sem óculos, agora eu vou colocar a touca térmica. Tô enxergando quase nada. Será que eu me sujei bastante? Só vou saber quando eu colocar o óculos pra me ver. Agora eu vou colocar aqui a touca. Esperar aqui uns 30, 40 minutos e aí eu vou ver o resultado. É assim mesmo, né? Quem não tem cão, caça com gato. Não tenho como pagar um salão, então faço eu mesma, não faço em casa.